Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabahini e hoje vamos falar de um filme que chegou da Netflix, cara, me surpreendeu bastante, filmaço de terror com o final de explodir a cabeça surpreendente. Nossa Senhora, solta essa vinheta, Léo! Hoje então vamos falar do filme Cadáver, é um filme norueguês, eu achei dublada, a dublagem é ótima, gente, recomendo muito, mas se você só assiste na língua original, assiste lá, tem a opção, tá, norueguesa, tem outras línguas também, mas a dublagem é muito boa, recomendo. Então assim, eu vou contar aqui o filme sem spoilers e eu falo com vocês que é um filme perturbador, é um filme perturbador e é um filme muito bom, é um filme, cara, eu posso falar com vocês, é um filme que ele tem uma crítica social muito grande, é um filme que tem uma mensagem muito importante, muito importante, é uma mensagem, nossa, super importante, eu, nossa, eu achei muito legal esse filme, esse filme mexeu comigo mesmo, e é um filme que não para, eu achei alguns errinhos de roteiro no meio do filme, eu acho que deu uma barrigadinha, apesar de ele ter 1 hora e 26, eu achei uns errinhos de roteiro, umas burradas dos personagens, mas é filme de terror, né, gente, então, filme de terror, tem umas burradas de personagem, mas não estraga o filme, o terceiro ato, ele é muito bom, ele tem muita surpresa, eu, pelo menos, eu fiquei surpresa e eu gostei bastante do filme, eu te recomendo muito, então eu vou contar sem spoilers, no final, eu preciso falar uma mensagem que o filme passa, eu preciso, então, talvez, eu vou dar um pouquinho de spoilers, no finalzinho, eu vou dar um pouquinho de spoilers, mas eu aviso, eu aviso, pode deixar, não vou contar a última cena não, mas eu aviso, tá, se você é esporofóbico como eu, pode deixar que eu aviso quando eu falar alguma coisa a mais. O filme conta a história de um mundo pós-apocalíptico, que teve uma guerra nuclear, não se sabe se foi, se foi, assim, proposital, se foi um acidente, se foi uma terceira guerra mundial, se foi um acidente, mas é um mundo depois de uma guerra nuclear, então tá todo mundo passando fome, o mundo não tem uma árvore mais, o mundo tá acabando, tá todo mundo morrendo, tem gente morrendo no chão, assim, tem gente, assim, as pessoas roubando umas das outras, matando umas das outras, e, assim, tá, assim, sem esperanças, todo mundo morrendo, a população acabando, e, assim, todo mundo passando fome, sabe o que é todo mundo passando fome? Todo mundo. E aí, existe uma família, né, existe o pai, a mãe e uma filhinha chamada Alice, né, e eles passando fome também, né, assim, tem uma refeição por dia, uma latinha por dia que eles repartem, e eles não têm esperança pro futuro, porque tá aquele mundo ali, né, todo mundo triste e tal, e a mãe era uma atriz, ela trabalhava num teatro, né, e aí ela fica, ela tem os pesadelos, que a filha some, que ela perde a filha, que a filha morre, ela começa a ter pesadelos com isso, e um certo dia chega uma galera de um teatro falando assim, gente, venham comigo para uma casa grande, para um castelo, para vocês verem uma apresentação de teatro, e para vocês terem uma refeição muito gostosa, uma refeição chique, não sei o que, é, venham comigo. Ela falou assim, como assim? Como é que vocês têm comida? Como é que vocês estão? Não, venham comigo e tal. Aí ela falou assim, quanto que é cada ingresso? Aí ela falou assim, quanto que você pode pagar? Aí ela deu o dinheirinho lá e tal, ela falou assim, ah, vamos lá. Aí o marido falou assim, cara, você não está suspeitando de nada? Quem vai fazer a apresentação de teatro num mundo como esse? Como é que eles vão dar comida para todo mundo? Como é que eles vão fazer a apresentação de teatro? Como é que é isso, cara? Então, se diz assim, quando a esmola é demais, né, até falei com a mamãe, quando a esmola é demais? Ela, não, vamos lá e tal, dava para ver que ela queria levar a filha para uma coisa diferente, a menina estava animada, mas também porque ela era atriz, né, ela queria viver isso, ver um teatro e tal. Então, vamos lá. Aí eles foram e tal, eles viram que era meio esquisito, o cara ficou olhando para a criança, assim e tal, ficou meio esquisito, assim, né? Aí eles chegaram lá e tiveram aquela refeição, aquela carne gostosa, né? Aquela refeição maravilhosa, eles comeram e tal. Nossa, quanto tempo que eles não comiam, né, uma refeição e tal. E aí eles falaram assim, nossa, aqui vocês vão ter uma experiência diferente, e aí vocês vão ter que usar uma máscara. Todas as pessoas convidadas usam máscaras, uma máscara dourada. Quem não usar máscara é porque é ator. Então, cada ator vai fazer uma cena diferente e vocês vão seguindo esse ator. A história que te fascinar mais, você segue essa história. Então, os atores faziam uma história, tipo assim, a mulher brigou com o marido, a mulher segue de um lado, o marido segue do outro, e você segue o que você quiser. E aí essa mulher faz uma cena aqui, o marido faz uma cena ali, e aí os convidados vão seguindo. Essa mulher vai fazendo outra cena, o marido vai fazendo outra cena. Então, as pessoas vão se dividindo, né? Então, um grupo segue a mulher, outro grupo segue o cara, outro grupo segue não sei o quê, outro grupo segue não sei o quê. Então, assim, é bem interessante, né? Porque você vai vendo várias histórias. Não é assim, todo mundo sentado vendo um teatro. São várias histórias sendo contadas e você segue a história que você quiser. Então, é bem interessante. Claro que aí acontecem várias coisas, né? Aí eles perdem a filha, aí eles começam a ver que a casa tem várias passagens secretas e tal. E aí as pessoas começam a perder a máscara e tal. Então, é bem interessante. É uma história que você não consegue parar de assistir. Eu achei uma história totalmente fora da caixa, né? Bem diferente, né? E, como eu falei, o final é surpreendente quando você descobre tudo daquilo que está acontecendo. É bem surpreendente. Eu achei o filme muito bem dirigido, muito bem atuado. Os atores são incríveis, principalmente a mãe, a mulher. Ela passa toda aquela agonia que ela está sentindo. A dubladora também é sensacional. Eu amei. É um filme, assim, bem perturbador, tá? É um filme que mexe com você. Eu só falo isso. É um filme que mexe muito com você. Mexe. Você não deixa na televisão. Você fica pensando no filme, principalmente por causa das mensagens. Então, eu vou falar uma mensagem bem importante que tem no filme, mas eu vou ter que dar um pouquinho de spoilers. Então, não é spoilers do final do filme, mas, mais uma vez, se você é esporofóbico como eu, essa é a parte do vídeo que eu te dou tchau, tudo bem? Vai lá ver o filme, se não, continua aqui para ver a mensagem do filme, tudo bem? Então, no final do filme, ela chega, né? A mãe, e ela descobre que aquele cara, o cara do castelo ali, ela faz coisas ruins com os convidados. Eu nem vou falar o que é, ela faz coisas ruins, né? Ela faz coisas ruins com os convidados. Então, os convidados não são tão convidados, porque ela faz coisas ruins com eles, né? E aí, o que acontece? Ela se esconde, né? Ele não consegue fazer coisas ruins com ela, porque ela se esconde. E aí, chegam novos convidados, né? Beleza. E aí, esses novos convidados, ela chega, esses novos convidados, e fala assim, Olha, ele quer fazer coisas ruins com a gente. Por quê? Porque ele quer dividir para conquistar. Nós somos em maior número. Então, ele quer dividir para conquistar. Nós somos em maior número. Se a gente se juntar, a gente consegue vencer ele. Isso é uma crítica, cara. É uma crítica muito, muito forte a governos ruins. É isso que vários governos ruins fazem com a sua população. Por exemplo, vamos dividir a população. Vamos dividir héteros contra gays. Vamos dividir brancos contra negros. Homens contra mulheres. Não, gente. Vamos nos juntar. Se nós tudo nos juntarmos, nós somos maioria, não é? Então, assim, a população deveria ver isso, né? Em governos ruins, né? Eu estou falando. Então, assim, muitos governos ruins fazem isso. Ah, vamos dividir. Quanto mais dividir a população, melhor. Dividir para conquistar. Isso é uma crítica. Ela fala essa frase. Dividir para conquistar. Muitos governos fazem isso. Eu achei essa frase que ela fala. Cara, eu já ouvi essa frase, né? E é uma crítica muito pesada, né? Esse filme, com certeza, deve ter várias outras críticas muito pesadas. Porque essa aqui que eu saquei na primeira vez que eu assisti. Eu quero assistir de novo. Porque eu tenho certeza que muitos detalhes eu não reparei que era a primeira vez que eu estava assistindo. Como eu já sei o final bombástico, né? Com certeza, muita coisa eu vou reparar na segunda vez que eu assisti. E, mais uma vez, eu recomendo muito que você assista esse filme. Saiba que é um filme perturbador. É um filme meio forte para assistir. Mas é um filme que vale muito a pena. Recomendo demais. Mas, mais uma vez, Cadáver está na Netflix. Recomendo demais mesmo. Se inscreva no canal. Comente alguma coisa para engajar o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.